A preocupação do serviço de endemias da Prefeitura de Linhares é com esse período de férias escolares e festas de final de ano em que muitas famílias viajam. O alerta para que os moradores deixem pessoas incumbidas de observar algum recipiente que possa acumular água no período em que estiverem ausentes. O responsável técnico pelo combate a dengue em Linhares falou sobre os bairros com maior incidência do mosquito Aedes aegypti. Hoje nós temos o bairro Interlagos, é um bairro que está com índice mais alto de infestação predial, a porcentagem dos imóveis. Nós temos lá hoje 2,8% dos imóveis com presença do Aedes aegypti, seguido de Nova Esperança e Bairro Planalto. Vale lembrar que o Aedes aegypti tem um rápido ciclo de evolução desde a larva até o mosquito. Os insetos se aproveitam de qualquer recipiente com água parada para depositar os ovos e se reproduzir. Por isso, antes de viajar, é muito importante verificar todos os pontos que possam acumular água na sua residência. Já foi mais do que comprovado que só o trabalho do agente de saúde não é 100%. Tem que ser esse trabalho em parceria com os moradores. Os moradores, a gente conclama a população para tirar 10 minutos por semana para estar fazendo uma varredura no seu quintal, no seu imóvel. Uma vez que já foi comprovado que o Aedes aegypti é um mosquito domiciliado. Ele é um mosquito que 90% dos focos dele são encontrados dentro de domicílios onde tem moradores.